E aí, tudo bem? Beleza? Bom, então, hoje a gente vai começar o nosso curso finalmente de Relatividade. Eu queria já começar isso aqui faz bastante tempo e a gente vai falar um bocado de coisa aqui, cara. Então, primeiro, os conceitos matemáticos, qual que é a matemática que a gente vai usar na Relatividade, muita geometria, na realidade, acho que metade desse curso aqui vai ser só geometria diferencial, geometria remaniana. E, bom, a gente vai vendo como que isso se desenrola e, basicamente, a sequência que a gente vai seguir vai ser falar sobre geometria, os objetos geométricos que a gente vai usar, tensores, densidades sensoriais, esse tipo de coisa. Depois a gente vai para a Relatividade Especial, né, para a notação tensorial já. Falar do eletromagnetismo na notação relativística, que é muito importante também, que, na verdade, foi o eletromagnetismo que levou à Relatividade, né, e, no caso da inconsistência. Aí a gente vai falar da Relatividade Geral em si, das equações dinâmicas, da equação de Einstein, equação de campo, né, e falar depois, a gente pode falar, bater um papo sobre buracos negros, talvez ondas gravitacionais, a gente vai falar da solução do Schwarzschild, enfim, uma série de coisas, cara, que a gente tem para discutir aqui, que vai levar um bom tempo. Não sei a data de... nem consigo prever uma data de término para o curso, mas ele começa hoje, tá? Então, a gente até vai falar aqui de curvas e superfícies, que já entram em geometria diferencial. E, bom, então, eu queria, primeiro, no futuro, né, eu não sei exatamente, a gente pode falar mais de buracos negros ou ondas gravitacionais, mas isso a gente vai ver com o desenrolar, beleza? Tem termodinâmica de buracos negros também. E, bom, esse tipo de vídeo aqui, ele já é bem avançado, né, eu acho que eu não precisava estar falando isso, mas é sempre bom deixar claro. E é até curioso, cara, que esses vídeos aqui, eles têm... que são, né, já mais avançados, eles têm mais visualização do que os vídeos mais básicos de física. E eu fico, na verdade, de certa forma, feliz com isso, né, porque aqui no Brasil você não acha tanto material, assim, bom em questão de qualidade como na gringa, né, lá fora. Então, tem uns ou outros, uns dois de referência que eu estou usando aqui brasileiros, mas a maioria é gringo mesmo, né. Então, bom, mas que fique bem claro que você precisa ter uma bagagem já bem grande, né, porque eu vou tentar explicar de maneira bem simples, o máximo possível, porque também eu vou tentar poupar formalismo aqui, mas sempre que tiver uma passagem ou outra aqui eu vou tentar explicar ela com calma, mas também não vou entrar tão a fundo assim no que aquilo... porque você já deveria saber, né. Eu vou... eu estou partindo de coisas que você já deveria saber, né. Então, eu estou aqui com o meu cafezinho, então, vamos começar... Vamos começar falando de curvas e superfícies. Eu pensei em começar falando de espaços topológicos, né, topologia, só que essa estrutura, né, tem uma estrutura mais fundamental na matemática, que são os espaços topológicos, só que eu não queria entrar... eu não vou entrar tão a fundo neles assim. Isso aí você, na verdade, pode encontrar em outro lugar, ou até já sabe, né. Enfim, então, eu vou começar com curvas e superfícies, qualquer passagem aqui a gente tem que explicar. Então, se eu... no fundo, uma curva, é... na relatividade geral a gente vai se referir como a estrutura do espaço-tempo como a variedade, né, a variedade, que no inglês é chamada de manifold. Manifold. A gente vai chamar a variedade, portanto, de M. E uma variedade aqui que eu vou desenhar, sei lá, qualquer coisa, eu tenho nela... eu posso... eu posso colocar uma curva aqui na minha variedade, por exemplo. Uma curva nada mais é, no caso, do que uma... um conjunto de... uma coleção de pontos, né, que eu percorro aqui a minha variedade. Então, eu vou pegar aqui o azul, para, sei lá, representar aqui uma curva. Tá? Então, eu tenho aqui uma curva. Essa curva aqui eu vou chamá-la de gama. E uma curva é sempre parametrizada por um parâmetro, que eu vou chamar de lâmida, tá? Então, o meu gama... ele é um gama de lâmida, tá? Então, aqui eu tenho uma curva. Essa minha variedade, né, que eu estou chamando de M, ela está... ela pertence ao Rn. Mas, no caso, a variedade geral, ela vai pertencer ao R4. Só que... Bom, aqui a gente... Eu vou começar falando, né, tratando, no caso, geral. Tratando Rn. Mas você pode fazer ela... Enfim, para quantas dimensões você quiser aí. Beleza? Então, aqui, a minha curva M... A minha curva M, não. A minha variedade M pertence ao Rn. E aqui eu tenho uma curva gama parametrizada por um parâmetro lâmida. Lâmida, é... Vai me dar, né... Então, eu... Enquanto eu percorro a curva, na verdade, eu estou variando o Lâmida, né? Então, se eu dou um valor para a Lâmida, por exemplo, eu estou aqui, eu posso dar outro valor para a Lâmida, ele está aqui. No fundo, o Lâmida está percorrendo a curva, né? É o parâmetro que eu estou usando. Aí. Então, olha só. A gente pode dizer... Se eu... Ó, vamos lá. Eu vou pegar... E vou fazer... É... Eu vou definir um intervalo aqui da minha curva. Minha curva gama. 1. A minha curva gama, então, eu vou definir um intervalo para essa curva, que vai ser, sei lá... Pode ser um intervalo AB. Um intervalo AB. Um intervalo AB. Um intervalo AB, ele define aqui, então, né? O começo e o fim da minha curva. Isso aqui é um aberto, né? Então, eu posso dizer que o meu intervalo AB, ele pertence à minha variedade, M, só que a minha variedade está contida no RN, então, o intervalo AB está contido no RN, né? Então, eu digo que AB, ele está contido no RN, certo? Que é o intervalo aí dessa curva, beleza? Então, no fundo, como o meu lambda, ou minha gama, ou minha função gama, que é a minha curva, está parametrizada por lambda, eu posso dizer que o que eu faço, na realidade, é, ó, gama, como gama, né? Deixa eu colocar aqui mais embaixo. É igual a um gama de lambda, está parametrizado, né? Então, portanto, né? O que o meu lambda faz? O que pertence ao intervalo AB, porque lambda está, igual eu falei, né? Varia no lambda, eu estou percorrendo a minha curva. Então, percorrer a curva, a curva, o intervalo da curva é AB, né? Então, se eu estou percorrendo a curva, varia no lambda, obviamente, lambda pertence ao intervalo AB. O intervalo AB está contido no LN, né? Está contido em RN. E o que o lambda faz é, ele me dá um ponto P. Então, ele me dá um ponto P, certo? Então, por exemplo, dou um valor para a lambda, igual eu falei, aqui, por exemplo, está a lambda. Isso aqui é um ponto P. Que pertence, né? A minha variedade N. Então, eu posso escrever isso assim, ó. O que o lambda faz é me dar um ponto P que pertence à variedade. Tá bom? Certo? Então, basicamente, aqui eu estou descrevendo a função de cada coisa. Então, vamos lá, relembrar isso aqui. Gama, no fundo, é a minha curva parametrizada por lambda. O lambda pertence a esse intervalo que eu defini, AB. Eu defini esse intervalo contido na RN, né? Porque a minha variedade pertence à RN. Então, aqui está. E o que o lambda faz é me dar um ponto P, quando eu varie o lambda, ele me dá um ponto P que pertence à variedade, tá? Óbvio, ele não teria como não pertencer à variedade, já que eu defini esse intervalo. Esse intervalo está contido na RN. A variedade pertence à RN. E lambda está nesse intervalo AB, certo? Então, não teria como isso não acontecer. Certo? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer é uma coordenatização. Então, por exemplo, olha só. Eu posso pegar a minha curva, a minha curva gama, que está ali, e eu vou, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Eu posso, como se fosse fazer um mapa dela. Então, eu pego aqui a minha curva e eu vou mapear ela. Eu vou fazer coordenadas, né? Eu vou dar pontos para a minha curva. Então, no RN, né? Então, eu estou dando pontos para a minha curva. Vamos dizer que a minha coordenada... Eu vou dar as coordenadas dessa minha coordenatização vai ser Xµ. Então, Xµ. Ok? E aí, isso aqui não tem nada a ver com a métrica, tá? É importante deixar claro isso. No fundo, eu estou definindo essas coisas aqui sem falar de coordenadas. Eu defini o lambda, né? Que é o parâmetro, o intervalo AB. O que eu posso fazer é uma coordenatização. Eu posso pegar pontos aqui, esses pontos da minha curva, e mapear elas num sistema de coordenadas. Por exemplo. Qualquer sistema de coordenada eu posso fazer isso, tá? Então, por exemplo, se eu chamar essa minha função que mapeei, eu vou chamar ela de Φ. Chamando de Φ. Eu tenho aqui um subconjunto, né? Então, que eu vou chamar de, sei lá, V, que está contido na RL também. Então, o Φ, em termos, portanto, dessa coordenatização, eu posso dizer que o meu γ de λ, no fundo, é um Xµ de λ, tá? Por que isso? Bom, a minha curva é γ, né? γ vai metrizada por λ. Se eu estou dando coordenadas para ela, eu posso falar em termos dessas coordenadas que eu defini aqui, Xµ, em função de λ. Certo? Isso aqui fica meio simples de você imaginar, né? Bom, no fundo, é como se eu estivesse, então, portanto, compondo essas funções. É como se eu estivesse pegando o γ. Portanto, aqui, ó, Xµ de λ. Nada mais é do que eu compor a função Φ com γ. É, eu estou compondo essas funções, né? Deixa eu ver se é exatamente isso. É, na verdade, é exatamente isso. Eu estou compondo a função Φ com γ, então, essa minha função Φ me joga no mapa. É como se eu estivesse, igual eu falei, isso aqui não tem nada a ver com a métrica, né? Isso aqui que eu estou fazendo uma coordenatização, que eu estou pegando pontos aqui da minha curva e mapeando ela no meu sistema de coordenadas. Só que, no fundo, a minha função... Isso aqui independe do sistema de coordenadas, tá? O γ. Então, eu estou compondo Φ com γ e isso aqui me dá λ e o λ me leva aí um Xµ, então. Então, o valor de λ me dá um valor aqui da minha coordenada, né? Lembra do Xµ, né? Vai de 0 a n, no nosso caso, já que a gente está tratando do rn, na relatividade vai de 0 a 3. Ok. Bom, no fundo, isso aqui é essencialmente o que a gente usa para descrever as curvas, né? Então, só relembrando aqui, ó. Eu tenho uma variedade qualquer, m. Minha variedade m aqui. Ela pertence ao rn. Eu estou tratando o espaço do rn. E eu dou uma curva aqui, γ, parametrizada, porque é o parametro do λ. Defino um intervalo que forma essa curva, né? Essa coleção de pontos aí. E aí, ele está contido no rn, né? Porque ele está na minha variedade que pertence ao rn. E eu posso dizer isso daqui, né? Que o λ me dá um ponto pertencente é a variedade. E se eu quiser coordenatizar isso, eu pego uma função qualquer que eu estou chamando de φ, faço um sistema de coordenadas, né? Mapeio ela, como se fosse mapear ela. E aí, eu dou aqui uma coleção de pontos, que eu estou chamando de xμ, para o meu sistema de coordenadas. E eu posso dizer isso aqui, né? Que eu posso dizer que o meu γ de λ no fundo é um xμ de λ, já que eu estou fazendo a coordenatização. e isso aqui nada mais é do que compor φ com γ. E aí, o meu parâmetro me leva, me dá pontos, né? Dessa curva. Certo. Isso aqui, então, é o que a gente vai usar, né? Para descrever as curvas, né? No caso da superfície, é necessário mais do que um parâmetro. Então, eu vou apagar isso daqui só um minuto. Eu. Bom, então, como eu disse, para superfícies, a gente vai precisar de mais do que um parâmetro, né? Então, se eu tenho aqui xμ, eu já estou falando, né? De coordenadas. Eu vou ter um parâmetro aqui que eu vou chamar de u1. Ele pode ter p parâmetros, tá? O p, tal que p seja menor do que n. n é a dimensão que a gente está trabalhando, né? No caso, a gente está trabalhando no rn, porque a minha validade aqui pertence ao rn. Então, esse p aqui tem que ser menor do que rn. Certo? No caso, por exemplo, de uma casca e cércita, se a gente pega aqui as coordenadas tridimensionales. Vamos pegar aqui, ó. No caso, tridimensional, né? No r3. Aqui, é o r3. E aí, eu pego aqui, por exemplo, uma casca esférica que eu tenho um parâmetro que é θ e φ. Certo? Eu posso escrever isso aqui, né? Então, no r3, como sendo x de θ e φ, y de θ e φ, e z de θ e φ, né? Isso aqui a gente sabe. Isso aqui é o parâmetro. Ó, como eu estou em três dimensões, eu tenho dois parâmetros, né? Está obedecendo isso aqui, p é menor do que n, né? Certo? Aqui no caso do r3. Então, a minha superfície, ela também pode ser... Então, aqui é no r3, né? A minha superfície também pode ser dada em termos... se eu tiver vínculos, né? A gente sabe que no caso tridimensional tem um vínculo associado aqui que é o quê? x² mais y² mais z² menos r2 é igual a zero, né? Tem esse vínculo associado com esse raio. Aqui, então eu posso falar que a minha função f de xi, por exemplo, ela é zero, tá? Como que eu defino, então? Por que eu estou falando que eu posso fazer... definir parâmetros em termos da linha... de um vínculo? Justamente por causa disso daqui, tá? Se eu tenho... É como se eu tivesse, né? Eu posso estar usando θ e φ, eu posso estar usando x, y, z, no caso, l, θ e φ, né? x, y, z. Eu posso estar usando o sistema de coordenadas que eu quiser. No fundo, isso tudo aqui, como eu falei no começo, a gente define sem usar o sistema de coordenadas, tá? Isso aqui vale independente do sistema de coordenadas que a gente está usando. A gente vai ver depois também, fazendo uma troca de sistema de referência, de sistema de coordenadas, o que acontece, né? Como que a gente faz essa troca de um sistema para o outro? Então, esse é um jeito também de definir aí minha superfície. Toda superfície, ela vai ter uma... Vamos supor que eu tenha p-vínculos. Então, vamos lá. Eu tenho p-vínculos p-vínculos na minha... Se eu tenho p-vínculos aqui para o meu sistema de coordenadas, igual eu fiz aqui, obedecer nisso daqui que p é menor do que n, a dimensão da minha superfície, ela vai ser sempre n menos p. Então, a dimensão da minha superfície, que eu chamo de S, ela vai ser sempre n menos o número de vínculos, tá? Então, n é a dimensão, no caso aqui, a gente trabalha no rn, se fosse o r3, ia ser 3 menos o número de vínculos. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo. r3, eu tenho um vínculo, né? Esse é o vínculo associado. Qual é a dimensão da minha superfície? Bom, já que no r3 eu tenho um vínculo e a dimensão da superfície é dada por n, que no caso é 3, menos p vínculos, então a dimensão da minha superfície é 2. Realmente, teta e fi. Certo? é o caso assim da gente lembrar. Eu posso escrever isso falando que a minha superfície S que está contida no r3 ou no rn, no caso geral, então seja S uma superfície contida no rn, a dimensão da superfície S é sempre igual a n menos p. Então, essa é uma forma que a gente quer ver. Tem um caso particular onde n, o caso da dimensão S, ds, c, n menos 1, a gente chama, no inglês, de hipersurface, hipersuperfície, né? Então, esse é um caso particular, n igual a 1, a gente chama de hipersuperfície. A gente vai falar disso aqui mais pra frente, mas eu já estou deixando claro aqui. Então, bom, curvas, a gente define aqui uma curva como sendo uma coleção de pontos, na minha variedade. A gente viu ali como é que a gente pode descrever as curvas e a superfície a gente usa mais de um parâmetro, tá? Então, é sempre necessário, eu também posso descrever ela em termos dos vínculos, né? Se eu achar mais de um vínculo, eu sei qual é a dimensão da minha curva, apenas fazendo a dimensão que eu estou trabalhando, o espaço, a dimensão do espaço que eu estou trabalhando menos o número de vínculos é a dimensão da minha superfície. No caso da casca esferca, a gente já sabia que era 2, portanto, eu dei esse exemplo aqui pra mostrar que isso aqui realmente acontece, né? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre transformação de coordenadas, justamente o que eu estava falando, e falar também do jacobiano, nesse tipo de coisa, tá? bom, a aula de hoje foi isso, curvas e superfícies, espero que tenha dado pra entender aí os conceitos, e bom, até a próxima então, valeu!